É 101, é 101 de cada um, não é 100, é 101, eu quero ouvir vocês. Bom dia, eu sou o César William e estou com vocês no lançamento do Balance Scorecard. Logo, logo vocês vão entender este conceito desta nova ferramenta de gestão na empresa. Este evento é o marco de uma grande mudança e está sendo transmitido ao vivo para todas as nossas filiais. É importante que todos façam parte deste momento. Por isso, que tal a gente dar um bom dia agora para todas as nossas filiais? No 3, hein? 1, 2, 3. Bom dia! Dá para ser melhor, né? Mais uma vez, no 3. 1, 2, 3. Bom dia! É isso. Vocês devem ter percebido que nós fizemos uma analogia entre o Balance Scorecard e os esportes. E como em todos os grandes eventos, entre eles, claro, os esportivos, nós temos a execução do hino nacional. Sendo assim, teremos agora o hasteamento da bandeira do Brasil e a execução do hino nacional com o coral e orquestra do Instituto Baccarelli, sob regência do maestro Edilson Venturelli. Aqui na PUCS, serviços financeiros, o Balance Scorecard foi traduzido em um novo tema, 101% performance. Como dissemos, este tema está ligado intimamente aos esportes, pois, a exemplo dos atletas, é preciso ter garra, empenho, trabalho em equipe e, principalmente, estratégias para atingirmos nossos objetivos. Neste mesmo espírito esportivo, ouviremos o hino das Olimpíadas de 1984, também com a execução da orquestra do Instituto Baccarelli. Aplausos Aplausos Vamos entender o que é o scorecard? Então, assistiremos agora a um vídeo que explica esta nova ferramenta de gestão, 101% performance. Aplausos Aplausos